E aí galera, Alexandre Laps aqui, meus amigos, chegamos à semana da E3 2021. Você que é gamer, assim como eu, com certeza deve ser uma das semanas favoritas aí do seu calendário, né? Pelo menos no que se refere ao assunto de games. Pois bem, meus amigos, depois de 2020, que teve aquele início de pandemia, não aconteceu o E3, finalmente a E3 está de volta esse ano com uma edição digital, tem todo um calendário. É sobre isso que a gente vai falar, né? Um pouquinho sobre o que esperar dessa semana em termos de anúncios. Também vou comentar o que eu vou conseguir cobrir ou não ao vivo. Mas de qualquer forma, tudo o que aparecer aí de mais interessante, que me chamar a atenção, vou estar trazendo aqui para o canal ou para os meus demais canais aí. em formato de opinião, conteúdo, curiosidades, informações extras, beleza? Então é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Lembra aí, se você ainda não conhece meus outros canais, link está na descrição. Lives rolam lá no Twitch, é só seguir LapsTV fazendo lives lá quase que todos os dias, tá? Então se você quiser dar uma moral, passar lá para trocar uma ideia, a gente está sempre por lá, beleza? Vamos lá então, meus amigos. É o seguinte, que nem eu falei, né? A gente estava naquela dúvida, e aí, E3 vai acabar? Não vai? A pandemia vai ser a última padical na E3, né? No ano passado surgiu, inclusive, um evento chamado Summer Gamer Fest, lá do mesmo cara, do Game Awards e tudo mais. teve toda aquela organização da E3 que abandonou o evento, né? Até mudou a organização agora por estar por trás da E3. Tudo isso, juntando as bolas, parecia que a E3 ia ficar meio de lado. Mas não, esse ano foi confirmado, o evento está de volta, mesmo que em um formato diferente, né? Até por conta da pandemia mesmo, vai ser um formato digital, o que nos faz, inclusive, pensar se a E3, da forma como ela é, vai acabar para sempre, né? Se a partir dos próximos anos ela vai continuar nesse formato digital. Aparentemente, quem está mais bancando, né, esse evento é a Nintendo e a Microsoft, a Sony não estará no evento, tá? A gente vai ter vários third-pares aí também, mas elas aparecem no topo, né, da agenda da E3 como principais patrocinadoras, principais empresas, né, que fizeram questão que esse evento estivesse acontecendo. E que bom, cara, que bom, E3 fez parte da história da indústria dos games e ela está aí, firme e forte. Apesar da pandemia, a gente espera bons anúncios, tá, pessoal? E já começa amanhã, de certa forma, a temporada E3, né? Porque tem aquele evento que eu comentei com vocês, que é a Summer Gamer Fest, né? Vou colocar aqui, que eu acho que facilita para a gente acompanhar as datas, tá, galera? Vou colocar aqui na tela, ó. Amanhã, dia 10 de junho, tem a Summer Gamer Fest, que começa às 15 horas, tá? Mas, basicamente, eu vou tentar fazer a cobertura ao vivo lá na Twitch, vou fazer ao vivo na Twitch. Mas, basicamente, é esperado aí pelo menos 30 jogos, entre jogos já anunciados, né? Seja atualização desses jogos, mas esperado novidades também. Inclusive, especula-se que a ausência da Sony durante a E3 vai se fazer presente durante a Summer Gamer Fest. Então, é bom a gente ficar de olho amanhã. Quem sabe a Sony não apronta alguma, anuncie algum jogo, ou mesmo traz alguma novidade de jogos dela já anunciados, né? Como aquele Project Awakening, não sei se vocês se recordam. Jogo incrível, jogo lindo, que nunca mais deu as caras, né? Recentemente, a Sony teve aquele anúncio do Horizon Forbidden West também. Então, queremos saber mais da Sony esse ano, né? O PS5 tá aí, tá vendendo bem, mas precisamos de ter um panorama para o futuro também, tá? Então, vamos torcer, Summer Gamer Fest amanhã já meio que dá um pé na porta, apesar de ser fora da E3, já promete ter bastante anúncios. Como vocês sabem, o cara do Game Awards tem lá seus contatos, então ele consegue ter alguns anúncios ali pra ele também, tá bom? Então, vamos fazer a cobertura desse evento aí, se pintar alguma coisa legal, estaremos juntos. Na sexta-feira, dia 11, tem esse Netflix Geeked Week, particularmente eu não faço ideia do que pode vir por aí. Eu sei que recentemente teve uma notícia dizendo que a Netflix te interessa em, de repente, entrar no mercado de games também. Não sei se pode surgir alguma coisa relacionada a games aí, se aparecer, seria legal, né? Eu sei que muito em breve a gente vai tendo novidades da série de The Witcher, que vai aparecer no Netflix. De certa forma, The Witcher tá muito ligado a games, né? Vamos aguardar, se tiver alguma novidade interessante, a gente fala. O principal mesmo é E3, E3 começa no dia 12 de junho, dia dos namorados, tá, pessoal? Não deixem de dar atenção para as namoradas. Pois bem, às 14 horas tem o pré-show, e às 15 horas começa a conferência da Ubisoft. Ubisoft é o de sempre, né, galera? Sempre quero dizer assim. Já foi anunciado que vai ter novidades do Assassin's Creed Valhalla. Raybon 6. Provavelmente pode trazer, quem sabe, um novo jogo, um novo anúncio. Tem rumores rolando aí de que ela pode unificar três franquias dela, né? Criar um novo jogo FPS também. A Ubisoft já disse que tá focando mais agora em jogos free-to-play, vai tentar focar um pouco mais também nos smartphones. Então a gente pode ver um panorama do que está por vir da Ubisoft aí para o futuro, as mudanças da empresa, tá? Infelizmente, no sábado e domingo eu não vou conseguir fazer cobertura ao vivo, porque eu vou fazer uma viagem, aniversário de uma pessoa da família, meu sogro especificamente, e eu vou visitá-lo. Então não vou conseguir fazer essa cobertura sábado e domingo, segunda-feira estou de volta, tá? De qualquer forma eu vou deixar os horários aqui para vocês, vou dar meu jeito de assistir, provavelmente eu não vou conseguir assistir no dia, que é onde eu vou estar, não vai ter acesso à internet, nem nada do tipo. Mas, quando eu assistir, se tiver alguma coisa que me chamar muita atenção da parte da Ubisoft, trarei aqui para vocês de opinião e comentando também, tá bom? Então, 15 horas, anotem aí, evento da Ubisoft sempre legal, sempre aparecem uns joguinhos bem da hora, né? Na verdade é o pré-show às 15, às 16 é o evento, é o evento de fato, né? O evento principal. Depois tem o evento da Gearbox e da Devolver, que são eventos um pouco menores, tem muita gente que curte acompanhar principalmente o da Devolver, né? Parece muito um joguinho indie ali, algumas coisas interessantes que depois ganham um pouco mais de destaque, tá bom? E acho que o principal é esse, esse game is beat, eu não faço ideia do que vai rolar nesse horário. Depois, temos aqui, no domingo, deixa eu colocar aqui, no domingo, é o mais interessante do meu ponto de vista, às 14 horas, tem o evento da Bethesda com o Xbox, né? Como o Xbox adquiriu a Bethesda, vai ser ali um evento conjunto. Antes, quem acompanha E3 aí das antigas, sabe que normalmente, o que que rolava? Rolava um evento do Xbox, rolava um evento da Bethesda, né? Separados agora, ambos estão juntos, então, vão estar juntos nessa jornada aí. Vamos ver, torcendo para que tenham bons jogos. O Xbox tá devendo jogos aí há um tempo, né? Em termos de exclusivos, eu acho que agora é a hora de mostrar, beleza? Então, vamos ver o que que essa parceria, essa aquisição da Bethesda pela Microsoft vai render, né? Bem como a aquisição da Microsoft e daqueles tantos outros estúdios, como eu já imaginava. Vai demorar dois, três anos para começar a ser, de fato, né? De fato, a gente vê frutos, os jogos serem lançados e etc. Mas, quem sabe, a gente já não ganhe algumas datas de lançamento aí de jogos do Xbox nessa conferência. Outra conferência interessante demais é a da Square Enix, né? Que especula-se que vazou bastante coisa, mas ainda conseguiram preservar bastante informação. Então, vamos ver o que pode pintar aí nessa conferência. Vai ser às 4h15 da tarde, mais especificamente. Square Enix tem aquele Forsaken, se eu não me engano. Forspoken. Algo assim, né? Que é aquele novo jogo que foi confirmado para a PS5. Então, ele pode pintar também, pode pintar novidades de Final Fantasy XVI, quem sabe? Alguma coisa de Final Fantasy VII Remake, parte 2. Não sei. Não vamos criar muita expectativa, mas Square Enix sempre tem alguma coisinha, pelo menos, legal, né? Para mostrar durante a E3. O Warner Bros. anda meio sumida do mapa, então a gente pode ver se ela apresenta alguma coisa. Depois tem a PC Gaming Show e a Future Gaming Show, que é, sei lá, né? Bem menores mesmo, normalmente não tem grandes novidades não. Mas para a galera entusiasta de hardware, ele pinta alguma coisa e agora com tudo do PC estando tão caro, né? Mais complicado ainda. Na segunda-feira, me chama muita atenção, especialmente, né? A gente vai ter aqui Verizon, que eu não faço ideia. A Take-Two é grande, né? Pode pintar anúncios grandes aí da Take-Two. Inclusive, deve, quem sabe, falar da versão de GTA para a nova geração. O que ela terá de novo aí. Pode pintar jogos novos também sendo anunciados. Tem um Indie Showcase que vai rolar às 16 horas também. Freedom Games. Não faço ideia do que vai ter durante esse evento aí específico. E aqui, meus amigos, Capcom. Capcom é a galera que acompanha, que o canal gosta muito da Capcom. Foi prometido. Aqui, ó, mostrando especificamente. Não perca o show da Capcom com novidades fresquinhas de nossos lançamentos. Incluindo The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rival, Resident Evil Village. Em algum outro lugar, eu vi que poderia ter, além desses lançamentos, né? Teriam também outras possíveis novidades. Então, a gente sabe que tem rumor especulativo sobre Dragons Dogma 2, né? Que é algo que eu estou esperando muito. Dragons Dogma 2 promete ser aí, sei lá, um puta jogaço, né? Se Monster Hunter Road Iceborne foi aí o jogo mais vendido da história da Capcom, eu estou chutando. E se se confirmar Dragons Dogma 2, ele vai se tornar o segundo jogo mais vendido da história da Capcom. Pelo menos, é o que eu imagino que aconteça. Se eles tiverem o mesmo capricho que eles tiveram com Monster Hunter pra Dragons Dogma, meus amigos, vai ser fantástico. Tá? Então, essa conferência na segunda-feira, eu estou muito curioso com ela. O que vem por aí, por parte da Capcom, né? Monster Hunter Rise teve evento recente. A gente pode esperar, sei lá, um detalhamento maior lá por parte do cronograma da Capcom, do roadmap, do Monster Hunter Rise, Resident Evil Village deve vir DLCs, né? Mais alguma coisa de história, acredito eu, né? Mais conteúdo de história, já que é um jogo mais curto, deve ser mais ou menos o que aconteceu com o Resident Evil 7. O Stories 2 nem lançou ainda, né? Até essa data, então. Talvez um novo trailer, alguma informação que não tenha sido revelada ainda. Tá? Mas vamos ficar ligados a essa conferência da Capcom. Bem como na segunda-feira, eu pretendo fazer pelo menos a conferência da Capcom. As demais, eu acho que eu vou ficar mais de olho, talvez eu faça da Take-Two também. Ou se não, eu fico só de olho na da Take-Two e faço da Capcom. Se tiver alguma novidade impactante na da Take-Two, eu trago pra vocês no canal. Na terça-feira, temos aqui um Nintendo Direct às 13 horas. Esse aqui também pode ser muito bom. Zelda Breath of the Wild 2, pode ser a estrela do show. Quem sabe pinta alguma coisa sobre Metroid também. A Nintendo tá deixando Metroid aí na geladeira já tem um tempo, né? Tem rumores de Metroid 2D que pode rolar também. Quem sabe? Não sei. Pelo menos é o que esperamos. Rumores de que pode pintar um novo jogo da franquia Donkey Kong também. Aniversário de Zelda, aniversário de Pokémon. Cara, várias franquias da Nintendo fazendo aniversário esse ano. Pode pintar muita coisa boa aqui desse Nintendo Direct. E a E3 a Nintendo costuma mandar bem. Mas pode não pintar nada também depois daquela Direct que teve, sei lá, tantos minutos de Super Smash, né? Enfim, meus amigos, eu sei que Breath of the Wild 2 tá no radar e a E3 normalmente é o local perfeito pra ele ser mostrado, tá? Então, outra conferência que me chama demais a atenção é essa da Nintendo na terça-feira às 1 da tarde, tá? Essa eu vou tentar fazer ao vivo lá na Twitch também. E depois, acho que o príncipe, pode ter a da Bandai também, pode vir alguma coisa bacana aí. Quem sabe franquia nova? De repente, pode rolar. Depois tem essa Eureka Games, que eu não faço ideia. E depois tem esse Awards, né? O oficial E3 2021, Awards Show, que vai premiar os melhores jogos da E3 2021, né? Vai gerar uma certa competição aí, de certa forma. Mas, basicamente, isso é o principal. Não sei se eu vou cobrir esse E3 Awards. Não, mas quem sabe a gente não cobre ele, né? Pode ser que seja um evento legal dessa vez. Se essa E3 tiver uma boa surpresa em termos de jogos, anúncios, vale muito a pena a gente acompanhar o E3 Awards, né? Porque aí sim, pô, vai ter jogos de várias categorias, vai fazer... Valer a pena essa, de certa forma, competição entre os jogos, tá? Então, meus amigos, queria dizer isso aí pra vocês. Fiquem ligados lá no canal, na Twitch, pra nossa cobertura ao vivo, ok? E todas as novidades, tudo aquilo que mais me chamar a atenção, vou trazendo aqui pro canal também. A cobertura especial aí também, que a gente vai fazer da Capcom na segunda-feira. Quem sabe o que pode pintar de novidades? Zeldinha, que sou produtor de conteúdo de Zelda lá no canal Laps Go. Também tô mega, mega ansioso pelo Zelda Breath of the Wild 2. Também outras franquias da Nintendo que eu gosto demais, né? Tô ansioso pelo Elden Ring também. Cadê Elden Ring? Quem sabe ele pode aparecer amanhã no Summer Gamer Fest. Que mais que temos aí? Tô tentando lembrar aqui. Bom, bateu um branco, né? Bateu um branco. Ele fala Elden Ring. Por parte da Sony, não sei, cara. Amanhã seria bom se a Sony mostrasse alguma coisa também, né? Na Summer Gamer Fest. Mas enfim, espero anúncios da Sony, novidades da Nintendo referente a Donkey Kong e Metroid. Eu gostaria muito de ver alguma coisa. Também tem a Bayonetta que tá meio que escondido. Não deu as caras. Tem rumores de um Resident Evil exclusivo pra Nintendo Switch. Enfim, E3 é a época boa, é a época de especulação. Mesmo em ano de pandemia, eu sei que vai vir muita coisa boa pra gente aí, tá? Pode vir coisas boas em todos esses eventos aí. Evento da Ubisoft, da... Evento da Warner, evento do Xbox e Bethesda. Vamos ficar de olho. Qualquer novidade chamar a atenção, vou estar trazendo aí pra vocês no meu canal. Aqui no Pronto Jogo, principalmente os jogos multiplataformas, eu trago mais aqui. Os jogos da Nintendo eu levo mais lá pro meu canal Laps Go. E os jogos mais focados em Playstation eu levo lá pro Laps Station, beleza? Então é isso, meus amigos. Um vídeo bate-papo aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí um comentário quais as principais expectativas de vocês pra E3 esse ano. Algum jogo que vocês esperam muito. Deixa aí, não esquece de avaliar também, tá? Comentário e o engajamento aí com a avaliação do vídeo. É muito importante pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. Vamos bater esse papo aí. Fechou? Um abraço, pessoal. Vejo vocês aqui nessa cobertura da E3 e vejo vocês lá também na Twitch. Valeu? Um abração. Fui!